Olá! Olá! Bem-vindos para mais um No Rio de Janeiro Tem! Muito obrigado por sua inscrição no canal, por ativar as notificações e, claro, compartilhar o link em suas redes sociais. Hoje eu venho trazendo aqui no canal mais um tema musical, dessa vez vindo diretamente de nossas ruas, o que proporcionou uma mistura frenética de ritmos. Eu falo de uma banda formada por Danilo Cotring, guitarra e voz, por Nicolas Cristi na bateria e por Vitor Isense no teclado e voz. No Rio de Janeiro tem ela, a banda Brasa, em seu segundo álbum, Tijolo por Tijolo. Ande, não pare de mexer pra pra que a massa não desande, confiante que Jaja nos guia e nos comande, coragem no inseto do universo que se expande. Acho que o Brasa surge ali, meados de 2015, né? Quando nós quis, resolvemos dar prosseguimento na nossa carreira com música, que já vinha desde antes com o outro projeto. E aí a gente, enfim, quando começou a conceber as bases do Brasa, o que que seria, onde a gente quer chegar, o que que a gente quer falar, a gente percebeu que existe essa intenção muito forte na gente da questão do ritmo, da dança, da música, como uma forma de transcender questões emocionais, espirituais, enfim, como uma ferramenta não só de entretenimento, também de entretenimento, mas também de reflexão e de proposta, né? Então, essa vontade de expressar, né? A média da música, ela foi, de certa forma, sintetizada no Piel Brasa, né? Então é um projeto que se baseia muito na música, digamos, dançante, assim, a gente tem muito essa intenção vítmica, uma coisa visceral e tudo mais, e a gente, por isso, se baseia, se baseia e continua se baseando muito mais em vertentes de reggae, é... da influência também do rap, do hip hop, e, claro, de uma forma também que abarque o nosso caldeirão brasileiro. O Ovo Tijolo por Tijolo foi idealizado no início de 2017, e conta com faixas como o Moldado em Barro, do Brasileis e o Ritz do Momento, Andi. O que sintetizou bem, a gente procurou botar as impressas que a gente mais emociona, mais apaixonada, e entre elas é o reggae, o Haggai, o C-Roll, e o universo reggae que roda, mas é uma mescla disso tudo. Ah, tá certo. A gente vai localizar ali na cronologia, a gente lançou o nosso primeiro disco ali, e, enfim, foi em março. Em março. Lançamos o projeto com o nosso primeiro vídeo, que foi o da música Em Brasa, e acho que uma ou duas semanas depois já o dia está completo. Então o projeto está fazendo o nome três meses, mais ou menos. A gente lança agora o nosso segundo álbum Tijolo por Tijolo, o primeiro foi o homônimo, Brasa também. É isso, tá bom? Vamos lá. Bom, é uma expressão que ela tem um significado grande, né? É, é, múltiplo, múltiplo, né? Primeiro é uma expressão, de certa forma, até bem popular, né? É, dá uma ideia de construção, de edificação, né? Que é uma coisa que a gente traz desde o começo no Brasil, e isso é uma, não é bem uma preocupação, porque a preocupação talvez está sendo uma carga pesada, mas uma intenção de estar fazendo parte da construção do coletivo, né? Não por acaso a gente fala muito de questões sociais das linhas, então existe essa ideia da construção individual e coletiva. É a mesma coisa, né? Exato, acaba com a mesma coisa. E tijolo por tijolo é uma expressão que representa isso muito forte, né? Além disso, tem também, não é a intenção principal, mas acaba sendo também um muito sentido, é, é, com a questão do tijolo, muita gente, principalmente no universo do reggae, vê se refere a um tipo de som, pô, que tijolado, que som, né? Tem essa brincadeira também, mas a intenção principal é essa ideia de edificação, essa ideia de construção, né? É a primeira música que surgiu desse disco, né? Foi uma das primeiras ideias, assim, que a gente, no passado, já, pô, o Danilo mostrou o riff, a gente, tipo, vamos lapidar isso, já com o riffão, aí fizemos o verso, então foi, ela foi sendo construída como uma das primeiras composições mesmo desse disco, né? E, e é uma música que, eu acho que ela também sintetiza bastante a ideia do braço, essa ideia do andar pra frente, essa ideia de... Continuidade. É, e de, enfim, de falar, é, sobre o lance do cotidiano, do trabalho, da sociedade, e de uma forma também de jogar pra frente, né? Que é uma coisa que a gente traz muito, assim, na nossa obra, dessa ideia de motivação individual e coletiva. Foi complexo gravar no Uruguaiano? Foi muito complexo, né? Foi... Pensativo. Desculpa, desculpa o pergunto. Foi complexo porque, ali, há muito movimento, há muita gente, só que a gente usou uma técnica de... de cantar, não é cantar em cima da música, é cantar em cima do andamento, do glitz, se nós botarmos o glitz no bolso, apareceu um bando de maluco, ali, cantando no meio da no Uruguaiano, no meio do centro, as pessoas passando, olhando, isso é muito maluco mesmo, porque a câmera ficava longa, mas quase delícia, cara. No final, a gente já tava ali de todo mundo, toda a galera dos boxes, ali, das barracas, o que trabalha, querendo participar, querendo conhecer a banda, divulgando, o que fez? Os amigos ali, é... Muito bom. Tá chegando agora e perdeu todos os vídeos anteriores aqui do canal? Não perca tempo! Vou deixar o link de todos os vídeos anteriores e, claro, do blog, para você acompanhar diversas outras novidades. Não deixe de ver no Rio de Janeiro, tem! É, a gente tá apresentando aí para você muita coisa que, de repente, ninguém sabia sobre a cidade. Hoje eu vou deixar um beijo para o Gu, do WhatsApp, eu vou deixar um beijo para a Jaqueline, do Telegram, e vou deixar um beijo para a Leninha, também do WhatsApp. Até a próxima! É... Ande, não vai de mexer, prática a massa não desando, confiante que, dia a dia nos guia e nos comando, coragem no incerto de um gesto, se expande. E o Rio de Janeiro tem prazo. E o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem um beijo para o Rio de Janeiro, Obrigado.